Continuação do livro A Garota do Lago, de Charlie Don Lear. Peter Ingros, Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11. Após o café da manhã com Kelsey, Peter foi ao hospital. Ele deixou a carteira e o celular na prateleira superior de seu armário e tomou banho no vestiário dos funcionários. 20 minutos depois, já usando a vestimenta cirúrgica azul e um jalé, prendeu seu crachá e visitou os pacientes por uma hora e meia. Um homem de idade avançada vinha tendo problemas com um dreno que Peter instalara após remover a vesícula biliar dele, dois dias antes. Peter precisou de mais uma hora para substituir o dreno defeituoso. Terminou o procedimento quase às três da tarde. Peter entrou em sua sala e se sentou à mesa. Não era seu forte localizar pessoas? Ele apanhou as informações que tinha sobre a antiga companheira de moradia, Becca Axley, e começou a trabalhar. Após uma hora de pesquisa, deu-se conta de que localizar alguém só pelo nome era mais difícil do que imaginava. Passava das quatro da tarde, quando Peter descobriu que uma aluna do primeiro ano da pós-graduação em Direito de Stanford, chamada Gayle Moss, um pouco mais de investigação confirmou que ela frequentara a Universidade de George Washington e dividira um quarto com Becca Axley no primeiro ano. Peter anotou três números de telefone que descobriu num buscador online, antes de se dar conta da agitação no corredor. Guardando os números de telefone no bolso da vestimenta cirúrgica, dirigiu-se até a porta da sala e avistou os policiais fardados no posto de enfermagem. Saiu de sua sala e se encaminhou para o vestiário dos funcionários. Destrancou seu armário e tirou a carteira e o celular, notando diversas chamadas perdidas e mensagens de texto de Kelsey. Uma mensagem parecia na tela que Peter leu. Toda a polícia está nos procurando. O detetive Madison estava... Antes de Peter conseguir desbloquear seu celular e ler a mensagem completa, a porta do vestiário se abriu lentamente. No espelho, Peter viu um policial entrar, escondendo-se atrás da fileira de armários. Ele se deslocou depressa para a área de chuveiro, sem ser notado. Entrou num boxe, fechou a cortina e ligou a água, ajustando o jato para longe dele. Ficou parado junto à parede, tentando não ficar ensopado. Um minuto se passou. Doutor Ambrose, o policial chamou com voz autoritária, perto dos chuveiros. Peter baixou um pouco a cabeça. Não sou o doutor Letcher, ele gritou, superando o barulho da torrente de água. Ambrose está no pronto-socorro. Algum problema com o paciente? Não, doutor. Nenhum problema. Peter esperou uns minutos passarem devagar, até finalmente estreitar através da cortina. Ao ter certeza que estava sozinho, saiu do boxe com o chuveiro ainda ligado. Nos fundos do vestiário havia um elevador de serviço. Peter entrou nele e apertou o botão para o subsolo, descendo até as entranhas do hospital. Ali abriu a porta metálica, sanfonada e desembarcou. Adentrou o almoxerifado, cheio de materiais de limpeza empilhados em prateleiras. Esfregões, balde e enceradeiras industriais se empileravam junto às paredes. Assim como recipientes de 20 litros cheios de produto químico, destinado a livrar o lugar das inúmeras doenças que poderiam contaminar o hospital. Depois do almoxerifado, Peter entrou na lavanderia. Lavadores e secadoras industriais estacionavam a pleno vapor, lavando e secando lençóis e cobertores. As toalhas e as roupas brancas se achavam empilhadas em grandes carretas, que os funcionários empurravam. Ele percebeu mais de um olhar dos funcionários, que de certo queriam saber o que um médico usando vestimento cirúrgico e jaleco fazia no subsolo. Peter seguiu adiante e chegou às docas da entrega de mercadorias. Três grandes portas de garagem estavam abertas, uma carreta ocupava uma doca e uma empilhadeira tirava caixote de dentro dela. Na segunda doca, um grande veículo de carga barcara de chegar e estacionava de marcha ré, com o sinal de alerta zumbindo nos ouvidos de Peter. A terceira doca estava livre e ele caminhou até a beira e pulou para o asfalto. Tirou o jaleco e o jogou junto com seu crachá numa lixeira. Em seguida, caminhou pelos fundos do hospital e saiu do terreno. Ao alcançar o lago, pegou a direção sul de uma cidade. Naquele momento, longe o suficiente, lançou um olhar para trás. Avistou a frente do hospital repleta de viaturas policiais estacionadas em ângulos estranhos e com luzes piscando. Uma cena semelhante ocorria na frente da estrada do pronto-socorro. Peter sabia que não iria longe usando vestimenta cirúrgica azul, mas nem pensou em ir para casa. Em vez disso, dirigiu-se para a cidade. Ali também notou grande presença policial. Pegou ruas secundárias e ruelas desertas e, por fim, entrou em um bar à margem do lado. Entrou e achou uma mesa no campo. Havia só duas pessoas no estabelecimento, ambas encostadas no balcão e, de algum modo, interessadas no doutor Peter Ambrose. Ele pedia um refrigerante para a garçonete e consultou o celular. Havia quatro mensagens de texto de Kelsey. A primeira advertia que a polícia, na certo, procuraria em sua casa ou no hospital. A segunda informava que ela estava escondida no apartamento de Ray escrevendo o rascunho do artigo do caso Exley para enviar ao seu diretor. A terceira era um pedido para ele entrar em contato com ela para informar se estava bem. E o texto final dizia que ela e Ray tinham feito uma pausa na investigação do caso e rumavam para as montanhas para falar com um dos rapazes mencionados no diário de Becca, cuja família tinha uma propriedade ali. Peter ligou para o número de Kelsey, mas o celular caiu direto no correio de gloss. A garçonete serviu o refrigerante e Peter recusou delicadamente o cardápio oferecido por ela. Ele percorreu com os olhos do bar vazio, fixando o olhar na porta da frente. Enfim, sacou as informações de contato de Gayle Moss no bolso de vestimento. Ligou para os dois primeiros números, mas ninguém atendeu. Porém, no terceiro foi atendido por uma jovem agradável e a convenceu a fazer contato telefônico com o doutor Gayle em Stanford. Gayle atendeu no terceiro toque. Alô, Gayle Moss? Sim, quem é? Olá Gayle, meu nome é Peter Ambrose, sou médico de Sandwich Lake e estou trabalhando no caso Becca Exley. Você está trabalhando com a polícia? Não exatamente, mas estou tentando ajudá-los a descobrir o que aconteceu naquela noite com Becca. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Ninguém falou comigo ainda, a polícia, quero dizer. Nada me foi perguntado. Sério? Tenho certeza que logo vão procurá-la. As coisas ainda estão um pouco agitadas por aqui, como pode imaginar. Gayle, você conheceu Becca, não? Vocês moraram juntas? Sim, éramos boas amigas. Certo, você sabia que Becca estava namorando? Claro, com Jack Kenko. Peter anotou o sobrenome. Você conhecia o Jack? Naturalmente, estudávamos todos juntos, éramos amigos juntos. Peter organizou seus pensamentos. De início, imaginaria que teria uma conversa num outro momento. Gayle, você sabia que Becca e Jack tinham se casado? Casado? Não, Becca não casou. Quero dizer, tenho certeza de que algum dia eles iam se casar. Eles estavam muito apaixonados, mas não. Ela e Jack não eram casados. Por um instante, Peter se manteve calado. Você sabia que Becca estava grávida? O quê? Não, não. Você está confundindo as coisas. Becca não era casada e com certeza não estava grávida. Isso é ridículo. Becca e Jack tinham algum problema? O relacionamento deles era volátil ou tenso? Não, eles estavam totalmente apaixonados. O que você está insinuando? Há suspeitas de que Jack teve algo com a morte de Becca. Jack? Não. Você está seguindo a pista errada. Sei que é duro escutar isso, você sendo amiga dela e tudo mais. Não é duro escutar, é impossível. Escuta, Gail. Há certas coisas acontecendo aqui em Summit Lake que tornam Jack um forte suspeito. Há indícios que sugerem que Becca e Jack casaram-se em segredo pouco antes dela ser assassinada. E foi confirmado por uma de suas colegas que Becca estava grávida na noite em que foi morta. Doutor Ambrose. Não sei nada a respeito desses indícios de que Becca se casou ou de que estava grávida. Só posso lhe dizer que se essas coisas são verdades, ela nunca contou pra mim. E seria muito chocante, mas de uma coisa eu tenho certeza. Jack não teve nada a ver com a morte de Becca. Juro sobre a Bíblia que ele não a matou. Como eu falei, sei que é duro escutar, mas só preciso ter uma ideia. Você não está me ouvindo. Pra mim, não é duro escutar isso. Simplesmente não é possível. Independente de quão improvável pareça que Jack... Doutor Ambrose. Gail disse com força. Não é improvável. É impossível. Se você me deixar explicar, quem sabe eu seja capaz de fazê-la mudar de ideia. Você nunca me fará mudar de ideia. Por que você está dizendo isso? Porque Jack morreu no mesmo dia em que Becca foi assassinada. Becca Axley, Summit Lake. A noite de sua morte. Muito obrigado por isso, Milt. Jack disse embarcando no jatinho. Com capacidade para 14 passageiros, o avião pertencia à Milt World Industry. E estava programado para partir em Denver, no Colorado, às duas da tarde. E chegaram a Washington três horas depois. Dali, Jack iria no carro para Summit Lake e surpreenderia Becca, que só o esperava na anoitecer do dia seguinte. Se tudo corresse bem, calculou que estaria em Summit Lake por volta das dez da noite. Quando Milt World soube da situação aflitiva de Jack, pediu para ele cancelar o voo comercial de sábado à tarde e o convidou para embarcar em seu jatinho, pois voltaria para Washington na sexta-feira, à tarde, e se sentiria feliz por poder ajudar Jack. Sem problema, Ward disse. A família sempre vem em primeiro lugar. Antes do trabalho, antes de uma campanha, antes de tudo, entende? Sim, senhor. Jack abriu o laptop e revisou um discurso que o senador faria no fim de semana para um grupo de mineiros de carvão. Trinta minutos depois de decolagem, o jetinho entrou numa zona de turbulência. Jack viajara de avião pela primeira vez ao entrar na Universidade de Washington. Mas desde que se juntou à campanha Milt World, acumulou muitas horas de voo. A turbulência passou despercebida até o momento em que ficou forte o suficiente para sacudir o laptop e fazer o refrigerante transbordar do copo. Ao olhar em volta, Jack notou as expressões de preocupação e os risos afetados. O mergulho súbito de centenas de metros arrancou gritos de alguns passageiros. Jack desligou o laptop e segurou perto de si, fechando rapidamente a mesinha e se esquecendo do refrigerante entornado. Outro mergulho considerável e novos gritos. Então, um baque, como se o jetinho tivesse atingido algo sólido. A turbulência continuou. Um novo mergulho e as máscaras de oxigênio caíram do teto e balançaram de modo errático ao longo da cabine de passageiros. Jack agarrou o apoio de braço, enquanto um frio estranho preenchia a cabine. Em seguida, outro mergulho. Ao contrário dos outros, foi uma queda contínua, uma que nunca terminou. Até que, quatro minutos depois, o jetinho se espatifou numa pradaria perto de Omaha, em Nebraska. Não houve sobreviventes. Trinta minutos depois de Becca deixar o café mini, com os cabelos ainda quentes por causa do secador e usando um agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã, ela se sentou na ilha da cozinha da Palavra. Sentia-se leve. Tinha, enfim, se livrado da carga pesada que suportara sobre os ombros por tanto tempo ao contar para Liv e Austin sobre seu casamento com Jack. Simplesmente falar para ninguém, mesmo que fosse sua ex-babá de 50 anos, com quem ela conversava duas vezes por ano, foi um alívio. Becca considerou aquilo um treino para quando ela e Jack tivessem uma discussão semelhante com seus pais, que aconteceria em breve. Antes de se envolver de novo nos estudos de direito condicional, Becca tirou a imagem do ultrassom da bolsa. Eram oito imagens, em branco e preto, espaçadas uma sobre a outra. Num longo pedaço de papel, com o técnico, imprimiu em sua última outra. Naquele momento, Becca fitava as imagens, examinando o pequeno ser se desenvolvendo em seu ventre. O técnico explicou-lhe o que ela estava vendo. E naquele momento, Becca reconheceu as mãos e os pés do feto. Sorriu quando pensou em si como mãe. Em seguida gargalhou. Que coisa maluca! Becca dobrou a folha e a guardou no envelope. Em seguida, pegou um papel em branco e pôs na sua frente. Não soube de onde viera a inspiração ou o que estimular a escrever uma carta para a criança em gestação. Mas, em certo lugar do seu coração, Becca desejou se comunicar com o feto que desenvolvia em seu ventre. Escreveu durante dez minutos. No fim, assinou com suas iniciais. Dobrou a folha de papel três vezes e colocou a carta no envelope. Junto com as imagens do ultrassom, escreveu para minha filha na frente do envelope e colocou no canto da ilha da cozinha. Poderia tê-lo guardado num lugar secreto, se tivesse tido a ideia, talvez dentro do seu diário, mas Becca não sabia. Na certa inebriada pela franqueza de sua conversa com Livy Austin, que deixara seu diário sobre a cadeira do café milho. Kelsey e Castle, dia 11 Elas desceram a escada dos fundos e alcançaram a ruela atrás do café. — Espere aqui — Ray disse a Kelsey — debaixo da escada, para que ninguém a veja. Vou pegar meu carro. Kelsey procurou o abrigo na sombra da escada. Dirigir-se para as montanhas para entrevistar um dos amigos de Becca, que poderia dar informação dela e de seus relacionamentos com Jack. Era a melhor pista que tinha. Que aquele rapaz, talvez, tivesse estado em Summit Lake na noite do crime, também era uma questão intrigante. Kelsey precisava encontrá-lo. Sair da cidade também não era uma má ideia. Quando Kelsey se escondeu, com a luz do fim da tarde atravessando os degraus e pintando seu rosto com algumas faixas, certa tranquilidade tomou conta dela. Parecia que toda uma vida se passara desde que decidira vir para Summit Lake. Na realidade, apenas poucos dias haviam se passado desde que ela escapara de Miami, de sua casa, da redação da revista e dos demônios que se esconderam em seu caminho de corrida outrora seguro, onde toda aquela coisa começou. O delegado Ferguson partira demitido porque ele dera informações a respeito de um crime não solucionado em sua pequena cidade. Peter estava inalcançado e, sem dúvida, metido numa grande encrenca por ajudá-lo. A cidade se encontrava cheia de polícias. E as esperanças de escapar de Summit Lake estavam depositadas nas mãos de uma garota de 20 anos que conheceram uma semana e meia atrás. Se existia uma imagem de perda de controle, era aquela. Um carro dobrou a esquina e entrou na ruela. A porta do lado do passageiro se abriu e Ray se inclinou sobre o assento. — Entre! As pressas, Kelsey embarcou. Ray percebeu a ruela e virou à direita quando chegou ao seu fim. — Fique abaixada, Kelsey. Eles estão em cada esquina. A Mapple tem um congestionamento de viaturas policiais. Uma loucura! — Você sabe para onde está indo? Como chegar a essa casa? Beca a chamou de cabana. — Qual é a sua área? Assim, chegarei às proximidades. Ela deixou orientações. Desse modo, quando estivermos perto, você vai me ajudar me dando as coordenadas. Com Kelsey encolhida no assento do passageiro, Ray atravessou a cidade, evitando a rua principal, onde as viaturas abundavam. A Winchester era o centro de atividade policial, com os policiais vigiando a entrada e a rua em frente. Ray observou o espelho retrovisor quando alcançou o limite da cidade e viu a placa Bem-vindos à Summit Lake atrás de si. Alguns minutos depois, Kelsey pôde se sentar direito. Em meia hora, as duas entraram nas montanhas para perseguir sua pista. Beca Exley, Summit Lake A noite de sua morte Por mais um instante, Beca contemplou a carta para sua filha. Em seguida, abriu o livro e voltou a estudar. Se não estivesse isolado nas montanhas, com a televisão desligada, teria visto a notícia que se espalhou pelo país nas últimas horas. Se tivesse feito uma pausa nos estudos e procurado distração clicando no navegador do seu laptop, de certo depararia com a notícia mais quente da internet. O jatinho do senador Milt War caíra pouco depois da decolagem em Denver. Equipes de emergência se encontravam no local, assim como investigadores federais. No entanto, pelos destroços, não havia sobreviventes. Doze integrantes da companhia do senador estavam a bordo. Em vez disso, porém, Beca se achava intocada na palavra de seus pais nas montanhas Blue Ward, estudando para uma prova e esperando a chegada do homem que a amava. No dia seguinte, organizando-se na ilha da cozinha, ela recomeçou a partir de onde pararam, no café milho. O iPod tocava músicas relaxantes num volume baixo, mas suficiente para quebrar o silêncio reinante. Após meia hora de estudo, um ruído ao lado de fora da porta da antessala superou o volume da música. Beca parou para ouvir. Muito vago para ser identificado, o ruído pareceu um molho de chave chacoalhando ou a porta vibrando por causa da brisa do lago. Ela baixou o volume do aparelho e apurou a audição. Nada além de silêncio. Então, Beca tornou a aumentar o volume do iPod e voltou para o seu livro de direito. 20 minutos depois, 3 batidas ruidosas soaram na porta do vestíbulo. Surpresa, Beca saltou para fora do banco da cozinha. Sabia que Jack estava tentando pegar um voo que saísse mais cedo e havia a chance remota de Mute Ward oferecer uma carona em seu jatinho. Nesse caso, talvez Jack chegasse naquela noite, surpreendendo-a. Mas Beca não esperava isso. Não permitiria que sua mente se aventurasse na expectativa de dormir nos braços de Jack naquela noite. Pois ficava sozinha numa cama gigante e se tornaria uma decepção se ele só viesse no dia seguinte. No entanto, naquele momento, as 3 batidas na porta romperam a barragem que ela usara para bloquear suas emoções. Jack conseguia levar a ideia a cabo. Ele viera um dia antes para ficar com ela, para planejar a conversa com seus pais, para aconchegá-la, para amá-la, para abraçá-la e para lhe dizer que tudo daria certo. Beca correu até a porta, sentindo-se ridícula por considerar que o trabalho de Jack começava a ofuscar o relacionamento deles. Na antessala, uma expectativa vertigiosa tomou conta dela. Kelsey Castle, Summit Lake Dia 11 No caminho para as montanhas, o anoitecer se aproximava, com o céu fitando um azul escuro, sobre as montanhas e lançando uma sombra azul petróleo na estrada estreita. Eis a bifurcação de que ela falou. Ray afirmou Muito bem. O mapa estava aberto sobre o colo de Kelsey e seu dedo marcava sua localização. Mantenha-se à direita. Ray conduziu o carro ao longo da estrada coberta com cascalho. O mato era denso em ambos os lados. Com quase nenhum espaço livre entre as folhas recém-florescidas e as janelas do veículo, ela passara a dirigir mais devagar, agora que a estrada pavimentada fora deixada para trás e o cascalho era triturado sob os pneus. Depois de 15 minutos, alcançou um cruzamento final. Escute de novo, Ray pediu, para termos certeza de que pegamos o caminho certo. Kelsey apanhou o celular e pôs a mensagem para tocar mais uma vez. Era uma voz feminina que orientava a respeito do caminho para a cabana que estavam procurando. Vire à esquerda no cruzamento final e você chegará ao destino em 10 minutos. Ray seguiu a orientação em instantes. Elas avistaram uma cabana isolada ao longe. Ray reduziu a velocidade ao chegar em frente à propriedade. — Quem mora aí? Kelsey quis saber. — Ninguém. São cabanas de caçadores, sem eletricidade, apenas giradores a gás e banheiros externos. Prosseguiu parando o carro. — E agora? Kelsey abriu a porta e desembarcou. — Agora vamos falar com ele e ver se sabe sobre Becca. — E se ele pode nos dar uma informação a respeito do homem com quem ela se casou. — Becca Axley, a noite de sua morte. Becca se dirigiu para a porta da antessala com um sorriso. Acendeu a luz de fora e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Olhou com mais atenção, semi-encerrou os olhos. E então tornou a sorrir. — Ai, meu Deus! Brad Reynolds estava parado na plataforma do lado de fora. Usava um gol grosso de lã puxado atrás das orelhas. E seu rosto barbado emanava uma névoa branca de vapor na noite fria. Becca mal reconheceu. Nos últimos meses, Becca se perguntou muitas vezes se eu veria de novo. A última imagem que eu guardava era de Brad pendurado na viga do apartamento que dividia com Jack. Naquela noite, Jack correu para erguer Brad pela cintura e aliviar a pressão de seu pescoço depois de um minuto inteiro sem oxigênio. Precisou de outro minuto para soltar o nó. E quando os paramédicos chegaram, encontraram Brad consciente e falante. Muito perturbador por causa de sua tentativa fracassada de suicídio. Passou a noite no hospital até seus pais o levarem para casa. Na manhã seguinte. Diversas vezes, Becca tentou falar com ele, mas os pais de Brad não permitiam nenhum contato. Por comparem Becca e Jack por aquilo que acontecera com seu filho. Chocada e empolgada por vê-lo naquele momento, Becca desligou o alarme e esperou a luz vermelha se converter em verde. Em seguida, destrancou a fechadura, soltou a corrente e por fim abriu a porta. Imediatamente, Brad avançou um passo. Ele mudar desde a última vez em que ela o vira, quase um ano atrás. Os cabelos estavam longos e maltratados, o que era estranho, pois ele sempre os mantivera curto, bem cuidado e com gel. E agora usava uma barba, abundante e encerrada, como um estudante universitário dissidente. — O que você está fazendo aqui? — Becca o abraçou. Brad correspondeu ao abraço. — Vim para ver você. Ele respondeu. Ela recuou um pouco, mantendo as mãos sobre o ombro dele. — Você parece bem, mas está diferente. O que tem feito? Becca perguntou sorrindo. Brad permaneceu impassível. — Sabe que eu tentei falar com você diversas vezes. Sua mãe me disse... — Pediu para esperar até que você estivesse disposta a falar. Becca prosseguiu. — Sim. Brad mirava sobre a cabeça de Becca, com um olhar perdido. — Ela me falou que você ligou. Passei um tempo me sentindo transtornado e envergonhado. Simplesmente não queria conversar com ninguém. Estava pensando em ligar para você de novo, mas não quis pressionar. — Venha, vamos sair do frio. Brad adentrou mais um pouco a antessala. E Becca fechou a porta. — Vamos para a cozinha, Brad. O pessoal do George Washington disse que você poderia terminar seu último semestre. Brad fez um gesto negativo com a cabeça. — Não quero mais saber de faculdade. Becca fez um ar de espanto. — Bem, deu um tempo. Talvez mude de ideia. Naquele momento, os dois estavam na cozinha, com um iPod muito pouco audível ao fundo. — Não acredito que você está aqui. É muito louco. O que veio fazer? Quer dizer, como soube que eu estava aqui? — Estou morando na cabana do meu pai. Talvez há cerca de um ano. — Nas montanhas? — Becca indagou, depois de permanecer em silêncio por um instante. — Sim. Precisava dar uma escapada. — Sério? Durante todo o ano? Não tem eletricidade ali, certo? — Tem sim, gerador de gás. — É a cabana que seu pai usava para hospedar a reunião de advogados? Aquela em que seu pai foi há dois anos? — Sim, essa mesmo. Meu pai cancelou a reunião deste ano. Acho que não quis me tirar de lá. Deve ter achado que eu voltaria com ele. Brad deixou escapar uma risada estranha. Becca sorriu e contemplou seu antigo amigo, tão diferente daquele dia em que ela se recordava. Às vezes é bom dar uma escapada. Então o silêncio tomou conta da cozinha da Palapta. — Bem, Becca disse para quebrar o desconforto. Vamos pôr em dia nossas vidas? Peter Ambrose, Summit Lake, dia 11. Peter, sentado no bar escuro, escutava Gale Moss contar sua história. Claro que ele sabia do acidente com a visão do senador Ward. No meio da corrida das primárias presidenciais, era a notícia do momento. O fato de o marido de Becca estar a bordo era um acontecimento que destruía a teoria de Kelsey sobre o que acontecer aquela noite. — E eu nunca diria isso para você, Gale afirmou pelo telefone. Mas nessas circunstâncias, acho que é importante. Peter pigarreou. — O que é? Becca gostava muito de chamar a atenção. — De rapazes. — Ah é? Como assim? — Não me entenda mal. Eu a amava. Becca era minha melhor amiga. Mas havia até certo ponto que falha de caráter da qual ela não tinha consciência. Ao menos sempre parecia alheia a isso. A isso o quê? A maneira como seduziu os rapazes. Ela era uma dessas garotas que tem muitos amigos. Muito mais do que amigas. E você sabe, os rapazes andam atrás de garotas se elas gostam deles. As garotas são diferentes. Elas podem ver um rapaz simplesmente como um amigo. Mas os rapazes, você sabe, sempre querem mais. E por que você acha que isso é importante? Porque havia um rapaz que tinha um relacionamento realmente sério com Becca e até certo ponto ela partiu o coração dele. — Não de propósito, como eu disse. Becca não sabia mesmo que estava fazendo algo errado. — Eu não estou dizendo que ela... — Gail? — Peter interrompeu. — De quem você está falando? Que coração ela partiu? Um de nossos amigos é George Washington. Seu nome é Brad. Brad Raynond. Depois que Becca e Jack se acertaram, ele deu uma pirada. Tentou se matar, depois abandonou os estudos e sumiu. Ouvi dizer que tinha ido morar na cabana de caça de seu pai, nas montanhas. — Onde? — Em Summit Lake, nas montanhas. — Longe. Sem nada ao redor. Certa vez, Brad me falou que ficava a uma hora da casa de Becca e acho que faria sentido a polícia conversar com ele. Não estou dizendo que ele teve algo... — Ligo pra você depois. Peter desligou o celular e leu as mensagens de texto de Kelsey. Indo para as montanhas para conversar com um amigo de Becca. Ele tentou ligar outra vez para Kelsey, mas a ligação caiu direto no correio de voz. Peter sabia que nas montanhas, muitas vezes, não existia sinal para celular. Assim, tirou sua carteira e achou o cartão de visita de Kelsey. Então, digitou o número e rezou para alguém atender-se. Becca Axley, Summit Lake. A noite de sua morte. Na cozinha, Becca e Brad ficaram um na frente do outro. — Então, como vão as coisas com o seu pai? — Vocês têm se relacionado melhor? Brad fechou os olhos e fez um gesto negativo com a cabeça. Becca achou que ele estava prestes a chorar. — O que há de errado? Ela se aproximou dele e pôs a mão em seu rosto, sentindo a barba áspera. Brad a pegou pelo pulso e pressionou a mão de Becca com mais força em seu rosto, mantendo as pálpebras cerradas. Ele perguntou. — Você e Jack ainda estão juntos? — Sim. Becca sentiu com um movimento lento de cabeça. Brad abriu os olhos e a encarou. — Eu tinha de saber, pois isso estava me matando. — Houve alguma vez uma chance para nós dois? Lentamente, Becca afastou a mão do rosto dele. — Brad, sinto muito, muito mesmo pelo que aconteceu. Ainda me angustio com o fato de ter mantido meu relacionamento com o Jack em segredo por tanto tempo. Muita coisa rolou em nosso último ano de faculdade que mudaram as nossas vidas para sempre. Se eu pudesse voltar atrás e desfazer algumas delas, eu desfaria, mas o principal é o seguinte. Não tenho certeza de que mudaria o relacionamento que tinha com você. Você era um dos meus melhores amigos. Nunca imaginei que me considerasse algo além de uma amiga. Becca olhou para ele por um longo tempo. — Para mim, é muito difícil lidar com isso — Brad por fim afirmou. — Simplesmente não sei como interpretei tudo isso de maneira tão diferente de você. Não consigo parar de pensar que talvez eu fosse apenas seu plano B. — Meu o quê? — Que você resolveu me manter por perto e interessado para caso de nada melhor aparecer. — Brad, isso é ridículo. Por outro lado, acho que Jack era diferente de mim. O misterioso Jack Conco. Que não dava a mínima para a faculdade de direito, que se formaria apenas para fins do currículo, mas nunca iria exercer a advocacia. Até certo ponto, um rebelde. — Na realidade, não era alguém de nossa classe social, sabe? Ele estava se preparando para ser um escritor algum dia. — Brad, por favor. — O que você diz está longe de ser verdade. — Sem essa. Brad passou os dedos pelos cabelos esgrenhados, puxando o gorro da cabeça. — Você ia mesmo tirar um sem direito comercial? — O quê? Becca regalou os olhos. — Veja, eu roubei o exame para ajudá-la porque você me convenceu de que, sem isso, iria manchar seu histórico acadêmico, que acabaria com sua chance de ser aceita por uma boa faculdade de direito. — Jack achava que você só estava brincando, buscando atenção, mas ainda não sei. — Talvez você estivesse manipulando toda a situação, mas no fim teria se saído bem sem que eu roubasse o exame. — Do mesmo modo como manipulou a mim e o nosso relacionamento quando dormia na minha cama todas as noites. — Sinto muito se o magoei. — Jamais foi minha intenção. Brad começou a chorar. — O que eu posso fazer por você? — Você pode conseguir a garota por quem me apaixonei, Becca. — A mesma que me disse que também me amava, houve um longo período de silêncio preenchido pelo som sutil do iPod. — Foi aqui que você partiu meu coração, quando eu apertei de repente, depois do Natal, e encontrei você com ele. — Sinto muito. — Por um instante, Brad percorreu a casa com um olhar. Em seguida, voltou a encarar Becca. — Onde ele está? — Becca se assustou com a pergunta e a maneira como foi formulada. Uma sinapse rápida ocorreu em sua mente, ativando a consciência de que o som que ela detectara antes fora a da maçaneta da porta da antessala sendo mexida do lado de fora. Então, recordou-se de que, algumas noites antes de Fort Potom, esforçou-se para destrancar a porta de seu apartamento e entrou em pânico, achando que alguém estava atrás dela. Naquele momento, a mesma sensação tomou conta de Becca com Brad em sua cozinha. — Ele está com o senador, certo? Correndo por todo o país, achando que é um tipo de espertalhão. — É muito engraçado, Becca. Você não consegue enxergar o que é tão óbvio. Brad deixou escapar uma risada desvairada. — Está frio demais lá fora e se o aquecimento parar de funcionar essa noite? E se a tubulação de água congelar? E se você precisar dele hoje? Já que não está aqui para você, eu nunca a deixaria sozinha e muito menos nas montanhas. O volume da voz de Brad subia a cada frase, e Becca percebeu uma pronúncia indistinta em suas palavras. — Eu jamais a deixaria sozinha. Por que ele fez isso? Brad indagou num tom mais baixo. — É porque ele não a valoriza. — É o trabalho dele, Brad. Jack não invente desculpas por ele. O súbito acesso de raiva provocou uma descarga de adrenalina em Becca. Ela ainda tinha o celular na mão e ficou tentada a ligar para a polícia. No entanto, não tinha certeza de que estava acontecendo. — Brad. Becca tentava acalmá-lo e imaginar uma maneira de colocá-lo para fora de casa. Era tudo o que ela queria. Em seguida, ligaria para Jack e lhe pediria para vir a seu encontro. — Eu estou bem. Ela disse, reprimindo as lágrimas e sorrindo para ocultar seu medo. — Certo? Não preciso de Jack hoje à noite. Não preciso de nada hoje à noite. Vamos conversar sobre isso amanhã. E voltou para a antessala. — Não? Não quero saber mais de conversa. Conversei comigo mesmo a esse respeito durante um ano? Quando Becca se virou, ele estava muito próximo dela, com os olhos agitados nas órbitas. Ela logo notou aquela vibração estranha. Lembrou-se de ter lido em algum lugar sobre a maneira como os narcóticos faziam os músculos dos olhos se exercitarem. Quando o sistema nervoso central era alterado por sua influência. — Quer saber? Vamos almoçar juntos amanhã. E aí podemos ter uma longa... — Pecca dizia enquanto tentava alcançar a porta do vestíbulo. Brad agarrou pelos hombros e arrastou dali para a cozinha, imobilizando-a contra a parede. Assustada pelo súbito e violento ataque, Becca deixou cair o celular e segurou os pulsos dele. — Não significou nada para você quando nós nos beijamos? Brad perguntou com os dentes cerrados. — Ou é isso que você faz com todo sujeito que conhece? Provoca o cara até ter um par para escolher e então escapa com um deles. — Brad, não me machuque. — Machucá-la? Eu te amo. Por que você não entende? Brad agarrou com mais força pelos ombros e a imobilizou de modo ainda mais firme contra a parede. — Brad, eu estou grávida. Não machuque o meu bebê. Uma expressão de aversão tomou conta de Brad. — Por isso você está indo tanto ao consultório médico, tão claçuda e deixou que ele a engravidasse? — Nós somos casados. — Em segredo, simplesmente decidimos... — Sim, vocês fazem tudo em segredo? — Havia uma expressão em Brad que ela não conseguiu definir. Uma combinação de choque e resignação. Por um instante, ele afrouxou os braços, baixou os ombros e aliviou a pressão sobre ela. No entanto, assim que Becca o afastou, Brad arregalou os olhos, em sinal de raiva, como se um raio tivesse atingido. Despreparado para o ataque dele, Becca sentiu os calcanhares sendo arrastados por sobre o piso em ladrilhos. Então ele a empurrou com força contra a parede. Agarrando-a pelos ombros e pelos cabelos, Brad a arrastou pela cozinha. O pânico se esvaiu à mente de Becca. Naquele momento, todas as ideias e imagens que estavam ali até alguns segundos atrás desapareceram, dando lugar aos seus instintos mais primitivos. Becca Huxley passou a lutar por sua vida. Agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la, viu o livro e o laptop caírem no chão. Envelope contendo carta para sua filha em gestação, voou pelos ares e pousou no canto da cozinha, enquanto ela procurava tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frios. Brad a puxava pelo recinto e ela agitava as pernas freneticamente. Então, deferiu um pontapé enfurecido contra a cristaleira, despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo chão. Com um caos na cozinha ainda instalado, incluiu tigelas rolando e banquinhos se chocando, Becca sentiu o tapete da sala sobre os pés e o que lhe deu força e tração. Ela sentiu proveito disso para tentar se libertar do domínio dele. Mas a resistência só aumentou sua fúria. Brad puxou a cabeça dela para trás com brutalidade, arrancando uma mecha de cabelo e fazendo-a cair em queda livre. Ao pousar, Becca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá e Brad se arremessou sobre ela. Com uma dor alucinante na cabeça, Becca ficou com a visão embaçada e a audição comprometida, até Brad enfiar as mãos frias sobre a calça de seu agasalho esportivo. Então, Becca recobrou a plena atenção. Apesar de o peso do corpo dele deixá-la imobilizada, ela esmorrou e arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Becca soltou um grito agudo e estridente que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço, sufocando-a. Ela arfou buscando um ar, mas sem sucesso, embora seu corpo não conseguisse mais agir aos apelos aterrorizados de sua mente. Becca ainda resistia, nunca perdendo contato visual com ele, até que sua visão desvaneceu, como a sua voz. Ferida e sangrando, Becca ficou ali desfalecida, acordando a cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas, violentas. A impressão foi de que ele passou uma eternidade antes de decidir abandoná-la, antes de escapar pela porta à rediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse o corpo despido de Becca. Ela sentia as pálpebras pesadas naquele momento. Tudo o que conseguia ver era a luz branca emitida pela lâmpada no batente da porta, um brilho contra a escuridão da noite. Ela permanecia imóvel e incapaz de piscar ou desviar o olhar. De modo esquisito, a paralisia não a incomodava. As lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no chão. O pior tinha passado. A dor desaparecera. Ela não mais recebia socos, nem estava mais sendo sufocada. Por fim, via-se livre do domínio dele. Não sentia mais o hálito quente de Brad no rosto. Ele não se encontrava mais sobre ela. A ausência dele era toda a liberdade que Becca queria. No chão, com as pernas estendidas e os braços com dois galhos de árvore quebrado ligados às suas laterais, ela encarava a porta escancarada do pátio, o farol distante com uma luz brilhante orientando barcos perdidos na noite. Era tudo o que ela percebia e tudo o que queria. Era vida e Becca se agarrou à imagem oscilante. Ao longe, uma sirene acorou pela noite, baixinha no início e depois mais alta. A ajuda vinha chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e a ajuda que traria. Não era assim que ela esperava salvar.